Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje traz um pouco de Clarice Inspector, mas sob uma perspectiva bastante diferente, pelo menos diferente daquela que eu costumo tratar aqui, que é a literatura infantil da Clarice Inspector. E eu vou falar rapidamente, em breves considerações, sobre esse livro que eu li anteontem, A Vida Íntima de Laura, que é o terceiro livro infantil publicado pela Clarice Inspector. Ele foi publicado no ano de 1974. Trata-se de uma narrativa bastante lúdica, esse, aliás, é um traço da produção infantil, da produção voltada para o público infantil da Clarice Inspector. Ela produz narrativas lúdicas que estabelecem comunicação com o leitor todo o tempo. Eu vou disponibilizar aqui, enquanto eu comento o livro, as páginas internas do livro, que são muito bonitas, elas vêm acompanhadas de ilustrações bem interessantes, e eu vou disponibilizar para que vocês possam vivenciar essa questão mais estética do livro. Bom, a gente observa desde o início, logo na primeira página, essa questão dessa comunicação lúdica com o leitor. Nas primeiras frases do livro, o narrador da Clarice esclarece para a suposta criança, que leu o texto, do que se trata esse negócio de vida íntima. O narrador diz, vou logo explicando o que quer dizer vida íntima. É assim, vida íntima quer dizer que a gente não deve contar a todo mundo o que se passa na casa da gente. São coisas que não se dizem a qualquer pessoa. A autora estabelece, portanto, uma cumplicidade com os seus interlocutores, chamando a atenção do leitor, da criança que lê ou que ouve a história lida pelo adulto, para aquilo que não é socializável, para aquilo que não é comunicável, que é a intimidade. E o narrador prossegue, agora adivine quem é Laura, dou-lhe um beijo na testa se você adivinhar, e duvido que você acerte. Dê três palpites, viu como é difícil? Pois Laura é uma galinha. Esse, aliás, é um traço recorrente nas histórias infantis da Clarice Lispector. Solicitar a interação do leitor, pedir para que ele adivinhe coisas, invente histórias, responda perguntas. Detalhe, a trama dos livros infantis da Clarice Lispector é invariavelmente escassa. E esse diálogo, essa interação com o leitor, acaba, de certo modo, compensando a carência de ação. Bom, sobre a Laura, a nossa protagonista, Laura é uma galinha muito da Simples, Laura tem o pescoço mais feio que eu já vi no mundo, Laura é bastante burra, ela pensa que pensa, mas em geral não pensa em coisa em cima nenhuma. Laura, a heroína da história, surge, portanto, completamente desidealizada, sem idealizações. O texto possui uma linguagem bastante próxima da oralidade, e justamente com essa questão de conversar com o leitor, então parece ainda mais apegado à oralidade. O texto apresenta ainda rapidez nos eventos, e o espaço do quintal, que é cheio de outros animais e algumas aventuras, como, por exemplo, um ladrão de galinhas que aparece, e são espaços que abrem para, que ajude a criança para que ela transcenda a narrativa e deixe o seu pensamento livre para criar. Então você tem aí um conjunto, você tem uma linguagem oral, você tem uma comunicação do narrador com o leitor, você tem os eventos que ocorrem em um espaço aberto e cheio de aventuras, então isso tudo convida a criança para que transcenda a narrativa e deixe o pensamento livre. O quintal é um espaço interativo e estimula o imaginário do leitor. Além disso, a autora estabelece uma profunda relação de cumplicidade com o leitor. Veja como o narrador se refere à criança. Quando eu era do tamanho de você, ficava horas e horas olhando para as galinhas, não sei porquê, conheço tantas galinhas que podia nunca mais parar de contar. E como não podia deixar de ser, o narrador problematiza o pensamento lógico, racional do adulto, semeando incertezas. Veja, você sabe que Deus gosta de galinha? E sabe como é que eu sei que Ele gosta? É o seguinte, se Ele não gostasse de galinha, Ele simplesmente não fazia galinha no mundo. Deus gosta de você também, senão Ele não fazia você. Mas por que Ele faz ratos? Não sei. Além do quintal, um outro espaço é abordado rapidamente na narrativa. A sala de jantar. Não é um espaço descrito em pormenores, mas vemos que trata-se de um espaço que abriga o sentimento da descoberta da morte. A galinha Laura, que gostava muito de viver, acaba colocando o bico na lama e se lampuzando toda no quintal para não terminar em molho pardo, em cima da mesa. E assim fosse salva da morte, quando então a confundem com Zeferina, que é uma prima dela em quarto grau. E a Zeferina aparece numa travessa grande de prata, já toda em pedaços e alguns bem dourados, e é devorada com arroz branco e solto, regado com molho pardo. É, Clarice sendo Clarice. A escritora coloca o seu narrador para comentar o seguinte, é engraçado gostar de galinha viva, mas ao mesmo tempo também gostar de comer galinha ao molho pardo. É que pessoas são gente meio esquisitona. Diferentemente dos finais clássicos das histórias infantis, a narrativa de A Vida Íntima de Laura apresenta o final em aberto, através do pedido do narrador para que o leitor invente uma história de galinha. Se você conhece alguma história de galinha, quero saber. Ou invente uma bem apopozinha e me conte. Desse modo, sua narrativa incentiva o leitor, no leitor, a capacidade de criar e imaginar nesse campo livre do quintal, aberto ao mundo das encenações, representações criativas. É muito curioso para as crianças e também para os adultos. Se você gosta de Clarice Spector, eu sugiro que você leia. É um livro fácil de encontrar, nos cebos virtuais, você encontra a partir de 5, 6 reais. E é muito interessante, muito curioso. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e divulgue o vídeo para aquelas pessoas que você acha que iriam gostar desse conteúdo. E até o nosso próximo encontro.